Olha, um assassinato por motivo banal foi registrado no fim de semana aqui na capital. Um homem de 34 anos foi morto com quatro tiros após um desentendimento por causa de um som alto. O vizinho da vítima é o principal acusado pelo homicídio. Vamos ver na reportagem de Luiz Vieira. Aqui Luiz. O crime aconteceu no bairro São Tomé, em Cuiabá. A princípio, a polícia militar foi chamada para atender a ocorrência de um desentendimento provocado por som alto. Quando chegou na casa onde o crime aconteceu, já se deparou com a vítima atingida por vários disparos. Segundo a polícia, foram quatro tiros que atingiram o peito da vítima e um no braço. A vítima foi identificada como Valdeir de Jesus Santos, de 34 anos. Já tinha duas passagens pela polícia, era usuário de drogas, ele foi socorrido, encaminhado ao pronto-socorro municipal de Cuiabá, mas instantes depois acabou não resistindo aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. A polícia suspeita que o responsável pelo crime é o vizinho da vítima que está foragido. Com imagens de Roberto Garcia e apoio técnico de Tiago, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. A polícia suspeita que atingiu ao Cadeia Neles.